Ontem tava eu e ele aqui de fora, só a noite de madrugada, só. E aí? Conversou? E aí, aham, conversou o quê, querido? Nada que nem um som, só ficou por um ano. E eu não aprendi ele assim, ó. Ela tá desesperada, você já entendeu. Tá desesperada? Não, gente, eu não tô desesperada. Tá, tá. O Brasil está clamando, gente, por beijos em festas. Então vai ser o de vocês, né? Quem disse? Quem disse? Porque o meu... Eu mato mais um.